TV Moca apresenta Jornal da Moca News Oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento Sacada Pizzaria Externato São Rafael Olá, bem-vindos ao Jornal da Moca News Uma excelente notícia Hospital e Maternidade São Cristóvão Saúde Iniciou hoje a vacinação contra a Covid-19 Hoje, dia 21 de janeiro É uma data muito especial E que merece ser lembrada Nesta quinta-feira, o Grupo São Cristóvão Saúde Iniciou a vacinação contra a Covid-19 Em seus profissionais que atuam diretamente Na linha de frente Como médicos, equipe de enfermagem E fisioterapeutas Conforme diretriz da Secretaria da Saúde Inicialmente serão aplicadas 2.163 doses A primeira dose da vacina Será dada a esse grupo E posteriormente aos demais profissionais Conforme a liberação pelo Programa Nacional de Imunização Segundo o CEO do Grupo São Cristóvão Saúde Valdir Pereira Aventura Abre aspas Durante todo o período de pandemia Todos os profissionais que compõem a instituição Não mediram esforços e trabalharam arduamente Para combater o novo coronavírus Torcemos para que logo toda a população Esteja vacinada e tudo volte ao normal Fecha aspas Porém, tão importante quanto a vacinação É continuarmos com as medidas de prevenção Contra o coronavírus Como utilização de máscara Lavagem das mãos Uso de álcool em gel E distanciamento social Todos juntos no combate ao Covid-19 Esse foi o Jornal da Moca News Até o próximo programa Um oferecimento de São Cristóvão Saúde